Música Quando eu casei, eu mudei para Dom Modesto. Dom Modesto, eu vim para, portei para Ticógrima Mariana. Aí, depois que eu ganhei uma menina doente, ela estava viva até hoje, tadinha. Agora está sem eu, né? Está com a irmã dela, com a Maria. Aí voltei para o Código Mariana de novo. Tem três anos e meio que eu estou aqui. Minha sobrinha, cidade de Belo Horizonte, vem me buscar. Mas eu não gosto daqui. Eu não gosto de passear, não, senhora? O interessante nesse momento, e até nesse trabalho, que nós podemos perceber, é que a maioria dos idosos, eles gostam do asilo. Eles até citam, né? Eu gosto daqui, eu sou bem tratado. Mas esse gostar não significa querer ficar. Porque, na realidade, no fundo, no íntimo de cada idoso ou idosa, ele quer a sua família, o seu companheiro, ele quer a companhia dos filhos, né? E o asilo, ou qualquer instituição asilar, nesse sentido, por melhor que ela seja, ela não substitui o afeto, o carinho, o amor da família. E isso é muito claro quando você conversa com qualquer idoso que encontra-se em sistema asilar. Até que eu gosto, agora estou gostando, mas no princípio, não gostar, não. É porque eu estranhei, né? Porque eu nunca tinha vindo aqui, eu estranhei. Mas agora estou gostando, porque eu estou vendo que, como a gente diz, o CIS já saiu tudo, né? Tem um bocado embalado da área, tem um bocado dessa virada, desses morros aí, e tem uma sentada lá na piedade, mas tem um espaço há tempo sem vir aqui. Até que se a casa lá fosse minha, até que eu diga só lá, só a mãe, pode ir para lá, porque lá está a loja. Mas ainda tem que arrumar aqui tudo, reformar, porque, sabe, o menino ficou sozinho para lá, junta com os outros, estrega tudo, né? Eu fui lá há poucos dias, porque a menina me levou lá. Eu gostei, porque um bocado das coisas está na casa, mas um bocado isso abandonou. Mas sumiram, não vieram para cá, falar por onde que, nem nada. Eu queria que eles viessem mais, porque os filhos nunca querem mais, né? Nunca querem mais. Aqui a gente vai um filho que chega e fica suspeito. Todo final de semana, eu não digo, porque um está embalado da área, ele tem a casa dele, né? Trabalha e estuda lá. Ele está lá, né? Já veio aqui duas vezes, mas agora tem muito tempo que ele não vem. E os outros, está aí mais perto, mas um está doente, outro trabalha na roça, e a gente diz que não tem prazo de vir, a outra, um bebe terrenho também, não pode vir, o marido dela é muito doente. Eu sei que lá vai assim, mas eu tenho vontade de querer. A gente tenta, da melhor maneira possível, estar tratando deles, estar sendo a verdadeira família que eles não têm, que não vem, que não participa. E o ruim é o esquecimento, porque eles próprios sentem que eles são esquecidos, que a família esqueceu deles. O que me deixa muito triste em uma instituição como essa é o abandono da família, porque, assim, quando o familiar traz o idoso, ou quando nós vamos fazer alguma visita, a gente sempre enfoca o seguinte, que nós não vamos substituir a família, nós vamos ajudar a família a cuidar desse idoso. No começo, até parece que a relação familiar é intensa, mas não é. A gente vai, com o decorrer dos dias, a gente vai percebendo que a família não quer o idoso em casa. O idoso passou a ser uma pedra no caminho da família, infelizmente. Então, assim, a gente sempre está cobrando a presença da família, porque, por mais que eles não tenham condições de cuidar desse interno, tanto financeiramente, como psicologicamente, eles têm condições de continuar dando amor. A família é o elo, a família é o principal. Se a família não ajuda a instituição, não tem como você estar proporcionando ao idoso uma qualidade de vida que ele ia estar junto com a família. Então, assim, de certa forma, acaba prejudicando o trabalho da gente. Porque eles sentem muito sozinhos, o ambiente familiar some do domínio, não tem mais contato com a família. Então, chega a ser prejudicial. E o idoso, ele sente muita falta disso. Então, assim, a visão hoje que eu tenho de uma instituição de idoso é que ela é um companheiro da família. Ela não é um depósito de idoso. E muitas das vezes isso acontece. A família vem, traz, promete mundos e fundos, envia, visitar, levar para passear, e isso não acontece. Então, isso me entristece muito. A questão dos maus tratos com relação ao idoso é importante que tanto a política de assistência social quanto a saúde estejam sempre atentas. E a própria sociedade, porque esses maus tratos muitas vezes ficam escondidos e às vezes são omitidos pela família, pelos vizinhos. E é importante que a gente esteja atento. Então, existem familiares, por exemplo, que se apoderam da aposentadoria do idoso e mantém o idoso em casa exatamente por isso. E o idoso continua sendo um peso, com muitas aspas, na família. Ele quer simplesmente utilizar desse recurso que o idoso tem, que é fonte de sustento de muitas famílias. e aí o idoso, ele não tem, às vezes, não tem conhecimento, não tem clareza dos seus direitos, na maioria das vezes, e não sabe denunciar, as pessoas não denunciam, esse idoso fica sendo maltratado naquela família. Em muitos casos, ele pode vir até a óbito, em muitos e muitos casos. E isso não chegar ao conhecimento do setor público, não chegar ao conhecimento da assistência social, às vezes, por um fato de informação e de conhecimento, ou até mesmo um caso de denúncia. Eu vim 17 de junho do ano passado, vai fazer um ano de cedo. É porque eu fiquei só com o meu irmão, e meu irmão é mais doente do que eu. Ele é psicopata. Me batia, me espancava. Eu tive que sair da casa que ficou para mim, mas ele, por causa da agressividade dele. eu não estava com vontade de vir, não. Vim porque minha sobrinha trouxe ela, sabe? Puseram no táxi, naquela que eu vi virando para cá, falei, não, para onde vocês estão? Me levam. Eu queria estar com a minha família, mas não posso. mas por que você não pode estar com eles? O único que podia ficar comigo era ele. Eu não posso ficar com ele, porque ele é solteiro, mas é enrolado, sabe? Sem família. Eu já desisti, já desisti, mas não me conformo em estar. Minha família é grande demais. Mamãe é mãe de 18 filhos. Ela tem mais de 60 netos. Tem sei quantos bisnetos, setalas netos. E eu ficar aqui, eu cuidei dela até a morte, ficar aqui no aziro. Eu não concordo com isso. Estou revoltada. A dificuldade que a gente vê mais aqui é porque é a adaptação deles na instituição. Porque eles são tirados do habitat comum deles, que eles viveram a vida inteira, que eles tevem essa coisa, moraram a vida inteira em um lugar. Por mais ruim que esteja, que estivesse no caso, não tivesse alimentação, moravam em condições precárias, subhumanas, como já vimos em várias visitas que nós fazemos antes de trazê-los para cá. Eles têm saudade desse canto deles. O idoso, ele se apega muito às suas coisas, às coisinhas. Então, assim, quando tiram eles e traz para um lugar que eles têm que conviver com outras pessoas que eles não conheciam, isso afeta muito. Então, alguns ficam agressivos, outros querem fugir, entram em depressão, que é muito comum. Então, assim, a gente tem que estar lidando com isso no cotidiano para tentar reverter essa situação. A gente sempre faz festinhas, sempre faz passeios para ver se tenta contornar essa situação. Mas nada que substitui também a família. A gente sempre está correndo atrás da família, mas às vezes são poucas as visitas dos familiares. Então, a gente tenta substituir bem a família nessa área para não cair muito. Mas é difícil, às vezes, o início, a adaptação deles. O ponto positivo é você trabalhar com amor, trabalhar com amor, com dedicação, tanto os voluntários como os profissionais que recebem salário do asilo. Eu estou realizando um sonho, porque eu adoro trabalhar com a terceira idade. Gosto, sinto a vontade de estar fazendo aqui. Graças a Deus, o diretor, ele deixa a gente à vontade para estar fazendo o trabalho, para estar buscando melhor condição para o interno. Você tem que ter amor. E outra coisa, não pensar em você, que você está trabalhando para aparecer para a sociedade. Você está trabalhando para a honra e glória de Deus. Isso aí tem que ter em mente. Nós estamos trabalhando essa parte, conversando com cada funcionário, cada profissional, cada voluntário que está aqui, para ele ter essa visão, essa visão de engajar, trabalhando com amor. Aqui, assim, lógico que tem muita coisa que a gente queria estar melhorando, mas hoje eu falo que, assim, na minha profissão, eu estou fazendo o que eu gosto, está satisfatório, com certeza. Olha, se eu pudesse ver que a instituição tivesse a condição de dar uma condição boa para o tratamento para os meus pais, e se realmente eu não tivesse essa condição, eu colocaria sim. Mas eu acho que o familiar tem que pensar muito em separar o idoso da família. Se a família tem condições de cuidar, se a família tem condições de estar presente, eu acho que não precisa arrancar um ente querido do meio familiar, do convívio familiar, para trazer para uma instituição onde ele não conhece ninguém. Então, assim, eu acho que para trazer para uma instituição tem que ser íntimo caso, tem que pensar muito, porque você vai estar tirando a identidade de uma pessoa. Vou-me embora e tem o que sobra Vou na sombra do mês de agosto Vou levando as minhas coisas Que são coisas bem pouquinhas Minha vida ela é vizinha Como uma pena Vem cá A pena De tudo E lábias pesadas Larguei Pra trás Cansei Sem te levar Tampouco o valor Meu corpo carreguei Mas também se desfez É viagem longa Até que chega Já cansei Mas se demora Mais que o verão Vou andando Nesse chão Um dia eu volto Ao lugar Que abandonou Um dia eu volto Ao lugar Do qual cheguei Do qual cheguei É viagem longa Até que chega Já cansei Mas se demora Mais que o verão Vou andando Que esse chão É dos bons É um dia Mas se demora De dentro Que mais Querido Um dia Um dia maybe Um dia Um dia Cansei Algumas Um dia Um dia Leica Um dia Um dia